Fala galera, vim aqui desejar um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo E que o ano de 2015 seja vitorioso pra todos nós, abraço Fala galera, beleza? Então, Feliz Natal aí pra todo mundo, junto ao Balzinho E um Próspero Ano Novo, valeu galera Feliz Natal e Ano Novo, ho 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 Fala galera, aqui é o Akemi, jogador da modalidade Crossfire E eu gostaria de desejar um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo pra melhor torcida do mundo, valeu Fala rapaziada, Felipeta e Brunão aqui Primeiramente eu vim agradecer a todos pela torcida durante esse ano Foi um ano maravilhoso pra PEN em si Vim também desejar Feliz Natal a todo mundo e um ótimo Ano Novo É isso aí rapaziada, como Felipeta falou, curta bastante o Natal, Ano Novo aí Com moderação, é claro, vamos deixar um pouquinho o jogo de lado Vamos curtir com as nossas famílias E é isso aí, chuva de vó pra todo mundo 2015 vem a bastante conquista pra nós Obrigado Obrigado